Olá pessoal, nessa manhã de segunda-feira aqui na frente do Palácio Iguaçu acompanhado da nossa vice-governadora Cida Borghetti, deputados, prefeitos o nosso coordenador do DPEM, delegado Cartacho estamos aqui entregando para as penitenciárias do Paraná para a subdivisão de operações especiais, mais 164 viaturas novas equipamentos, armas, munições, estas armas, fuzis foram comprados no nosso governo há cerca de um ano equipando melhor as forças policiais e as viaturas, 164 nesse momento de um total de 3 mil viaturas compradas nesse governo é a maior compra de viaturas que o Paraná já viu em fevereiro agora, teremos mais 600 viaturas novas para entregar para a Polícia Civil e para a Polícia Militar é o Paraná seguindo em frente, garantindo mais segurança a todos os paranães